Mulheres de 42 anos, elas conseguem gravidez em casa? Conseguem. Então, por que você não poderia conseguir? Ah, doutor, mas é muito difícil, e os óvulos, e a reserva ovariana, e não saíram óvulos, e cancelamos? Isto sim é um caminho difícil, mas eu realmente nunca desisto até não ter uma tentativa, pelo menos de duas ou três captações, onde eu vejo como se comportaram teus óvulos, com os espermatozois do teu marido, como que evoluíram. Se a gente não consegue nem embriões, talvez o caminho esteja me orientando já para outro. Se eu já consegui embriões, às vezes é uma questão de estatística. O que quer dizer de estatística? Tua médica tem que te dizer qual é a expectativa de cada blastocisto ser um blastocisto euploide. Euploide é aquele que tem a informação para ter uma alta chance de gravidez sem nenhuma síndrome. Isto, esses especialistas sabem, e às vezes é duro esse caminho, mas eu diria que, se eu tenho assim, mais ou menos, talvez seja um de cinco. Essa é a realidade. Então, ah, eu cheguei num blastocisto, tá bom. Talvez ele tenha só 20% de chance de ser euploide. E como que engravida a mulher em casa? Porque ela tenta inúmeras vezes. Você terá seus fatores pelos quais está fazendo fertilização in vitro, mas é importante entender qual é a minha expectativa pela estatística. Então, eu não sou fácil de desistir. Inclusive, eu cuido muito de pacientes com baixíssima reserva ovariana, porque eu não desisto na minha vida pessoal, eu não desisto. Eu acredito que tenho que fazer, foco naquilo, e eu vou por todo o esforço que fisicamente eu consiga fazer. Eu já sei que não vou ter um metro e noventa e oito para jogar basquete na NBA, mas o resto, o esforço que eu precise, eu faço. E isto eu transmito para minhas pacientes, e eu tenho pacientes que realmente elas fazem três, quatro, cinco captações. Mas bom, às vezes são protocolos diferentes, mas é importante que você tenha muito claro, olha, essa é a expectativa, esse é o esforço, vamos planejar este tipo de estratégia para chegar até o embrião saudável. O que se não podemos pensar, aos 42 eu vou chegar lá, vou ter no meu primeiro tratamento, dois embriãozinhos. História para vocês que até me deixou um pouco triste, uma história feliz, mas me deixou meio triste. Uma menina com 36, 37 anos, ela tinha um hormônio antimulheriano de 0,3, um FSH alto. Acredito que ela tinha feito algumas captações sem sucesso. Conseguimos dois óvulos maduros. Dos dois óvulos maduros, conseguimos dois blastocistos. Dos dois blastocistos foram para a biópsia. Primeiro, ela estava chateada, porque como eram três óvulos iniciais, ela queria três blastocistos, então já era pouco. Falei, olha, hormônio antimulheriano 0,3, acho que você não entendeu como funcionam as coisas. Mas, bom, chegamos lá, dois blastocistos, os dois para a biópsia, os dois blastocistos, um era normal. 50% de normais. Se a gente pensa ao contrário, quantos óvulos ela precisava, os 36, 37, para ter um blastocisto normal, ela deveria ter feito três captações, talvez. Porque ela teve só dois óvulos. Então, talvez ela precisava seis, sete óvulos para chegar aquilo. Mas, bom, quando eu falei com ela, ela diz, ai, doutor Júlio, diz, ai, estou um pouco chateada, diz, porque veio só um normal. Eu falava, tem gente que luta tantas captações para chegar nesse um normal. Mas, bom, às vezes é a percepção de cada um de nós. Sempre temos que saber qual é a expectativa, pê no chão, ter muita esperança, planejar, e que você e teu marido, eu chamo muitas vezes o marido para que os dois entendam. Porque sempre algum vai ter suas dúvidas, seus momentos difíceis, seus momentos de querer desistir. E é aí onde estarem juntos ajuda.